Oi, hoje eu queria apresentar o livro Medo do Escuro. O texto foi criado por Antônio Carlos Pacheco e ilustrações por Omar Grazetti, editora Ática. Esse livro conta sobre uma estrelinha que tinha medo no escuro. Todo mundo falava pra ela perder o medo e ela não perdia, ela ficava com a luz acesa até chupando o dedo. Aí um dia a lua chegou e ela falou assim, estrelinha você não precisa ter medo do escuro, sabe porque o escuro tem medo de você. Aí a lua puxou a estrelinha pro escuro, aí a estrelinha brilhou. Aí acaba a história com ela sorrindo. Fim.